Música Não, claro, é o que eu falei anteriormente, né? Agora é a hora dos detalhes, né? Todos os detalhes são importantes, para que no final as coisas saiam de acordo com o que a gente quer. Então a gente tem que prestar muita atenção em todos os detalhes e fazer realmente o que foi trabalhado, o que foi traçado, para a gente conseguir nosso objetivo. Marcio, bom dia. A gente viu que você fechou as duas últimas atividades, né? Até para manter um certo sigilo, que acho que é até o correto num momento de decisão como esse. Só que do lado de lá, quando o Geninho fez o último treino, ele abriu. E as informações que vem é que ele pode fazer uma formação com três zagueiros ou com dois, mas ele gostou muito de três zagueiros. Isso para você muda alguma coisa? Vai ser o time mais retrancado, na sua opinião, do ABC? Até porque eles vão decidir fora de casa? Dentro de casa, perdão. Existem duas formas de se encarar, né? Pode ser que ele abriu também para passar uma coisa que não é o que ele vai fazer. É um geninho, um treinador malandro, um treinador experiente. E pode ser que seja verdade. Então é a dúvida. A mesma dúvida que você tem do time que eu vou colocar. Então, são jogadas de final. Como eu falei, todos os detalhes são importantes. Então, a gente vai também fazer da mesma forma que a gente fez com o Atom Benci, como fizemos anteriormente no outro time que a gente subiu. Eu acho que isso é uma coisa normal, uma prática normal dentro do futebol. Marcio, bom dia. Bom dia. A gente sabe que você não vai passar a escalação, mas independente da formação, eu queria saber de você se todos os jogadores, principalmente Derli e Gulli, que chegou depois, estão 100%. Se a opção pela escalação não barra, por exemplo, não esbarra, no caso, por exemplo, um problema físico ou técnico, enfim. Não, todos os jogadores estão à disposição, estão em condições de iniciar o jogo. A escolha vai ser minha. Marcio, de ambos os lados, tanto do Botafogo como do ABC, cinco jogadores pendurados. Como que administrar tudo isso? Também tem aquele jeitinho também de tentar cavar um cartão para o adversário para que possa ficar de fora do último jogo? Olha, isso é uma coisa que pode até acontecer durante o jogo, mas não é uma coisa que fica marcada, pelo menos na minha concepção, não. Então, não creio isso, não. Marcio, bom dia. O árbitro que foi selecionado para apitar esse jogo é o Anderson Daron, o árbitro FIFA, que vem apitando jogos do Campeonato Brasileiro, jogos importantes da Copa do Brasil também. Qual a importância de ter um árbitro experiente num jogo tão importante? Olha, é um árbitro que está acostumado a decisões, né? Então, isso nos dá uma confiança de que a gente possa ter realmente tranquilidade de jogar o futebol só. Mas também não quer dizer que ele não possa errar, né? Então, a gente tem uma confiança, mas não tem a certeza de nada. Você acredita num jogo nervoso, Marcio? Pode até acontecer, né? Como decisão, às vezes a ansiedade passa um pouco, extrapola um pouco. Mas a gente acredita que nossos jogadores também estão conscientes, né? São jogadores experientes também, que já passaram por momentos talvez iguais ou parecidos dentro da sua carreira e adquiriram condições de suportar bem uma decisão, né? Tanto do nosso lado como do lado deles. Então, a gente espera que seja um jogo bom, né? Que se jogue futebol e quem ganha com isso é a torcida que venha prestigiar o time. Em relação a esse fato da torcida, Marcio, ano passado no Vila, a torcida abraçou o time e foi junto até o final, né? Foi um fator importante para o acesso do Vila Nova, onde você conquistou aí o título da competição. Você consegue ver, além da torcida, um outro fator que se assemelha à situação que você viveu no Vila Nova o ano passado, onde os objetivos foram conquistados? Não. Só o momento que nós chegamos. Isso são parecidos. Fora isso, não vejo muita semelhança, não. Por que? Ah, são times diferentes, né? O Vila, um time que, sei lá, nós colocamos 44 mil pessoas em quatro jogos do brasileiro, né? Então, foi uma coisa que eles vão mesmo. É uma torcida muito, sei lá, eles são comparados ao Corinthians, né? Eles vão, são fiéis, né? Nossa equipe é uma equipe, uma torcida grande, mas que vem nos momentos decisivos. Então, não é igual. Agora, a gente vai ter uma casa cheia. A gente espera que, realmente, já foram 25 mil pessoas, né? Que já venderam 25 mil ingressos, então vão chegar. Mas, no começo do campeonato, nós não tivemos isso. Nós tivemos 2 mil, 3 mil. E lá, quando dava pouco, dava 10 mil, 11 mil. Então, há uma diferença. Mas, eu creio, assim, na precisão e na vontade de querer subir, de querer levar a equipe, sim. Bem parecidos. Márcio, estamos vendo aí jogos decisivos na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Ontem, por exemplo, o Flamengo foi surpreendido em casa, perdendo para o Palestina. Tivemos também a Ponte Preta, que, não sendo favorita como Atlético, acabou sendo surpreendida em casa, também vencendo por 2 a 0. Até que ponto essa mudança agora de regulamento nessa fase decisiva pode alterar os seus planos? Eu queria que você falasse sobre um contexto, se esses jogos decisivos também contribuem para alguma experiência para vocês, jogadores. Desculpa, não entendi muito bem. Essa fase decisiva agora da Copa do Brasil, da Sul-Americana, como o Flamengo ontem sendo eliminado em casa, esses jogos decisivos servem de experiência também para o Botafogo e para os jogadores? Bem, eu acho que isso pode trazer-nos um alerta, né? Mas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, no meu modo de ver. Eu acho que a gente tem que tirar proveitos de tudo. Então, há lições de todos os jeitos. Quando a gente vê que acontece uma surpresa, aí a gente tira aquilo ali de proveito para poder passar para o nosso time. Mas, são campeonatos distintos, né? Então, equipes que têm um poder aquisitivo muito maior, não têm tanta necessidade, assim como... Hoje, o Botafogo, há uma necessidade muito grande que a gente vá para a Série B, né? Pela questão financeira. Então, isso leva para um outro lado a competição. Então, um fator que realmente não só dentro de campo, mas em todo o clube é decisivo. Márcio, a gente sabe que quando o jogador vem aqui para a coletiva de imprensa, o discurso deles é muito reflexo do que você passa para os jogadores dentro de campo, vestiário, né? E todos eles falaram sobre paciência e que o time do ABC vem fechado. Ou seja, uma coisa está ligada à outra, né? Que não adianta querer se jogar porque o ABC vai jogar fechado. Além dessas duas características, né? Que eu imagino que você tenha passado para os jogadores. Quais outras você destaca ou que você acredita que venha a acontecer nesse primeiro jogo? É difícil, né? A gente poder falar sobre o outro lado, né? Então, são cabeças diferentes e cada um pensa de uma forma. Tem muita gente que acha que o ABC vem fechado, de repente ele vem saindo na frente, agredindo. Nós trabalhamos para todas as situações. Esse que é o meu trabalho, né? Trabalhar realmente em todas as situações para que qualquer que venha a gente está preparado. Dessa forma que a gente fez. Marcio, bom dia. O Botafogo jogou muito... Gostou muito pontos importantes jogando no ano passado na Série B. Jogando com a companhia de futebol sustentável. Para você, chegou uma boa hora nessa atitude da federação, da filetoria? Como é que foi o negócio? O Botafogo conquistou muito pontos importantes jogando em casa no ano passado com a campanha de futebol sustentável. Trazendo a torcida para dentro de casa, trazendo mais a família para dentro do estádio. Para você, chegou em boa hora essa campanha? Então, isso foi um pedido nosso, né? Porque nós tivemos jogos aqui contra a Tombense. Era um jogo que se talvez nós tivéssemos uma derrota, nós não estaríamos hoje aqui falando sobre a possibilidade de subir para a Série B. E nós sentimos muito pouca gente. Então, nós pedimos à nossa diretoria, o presidente também viu com muito interesse isso, que o nosso torcedor viesse. Por isso, quando vocês me perguntaram ali se foram iguais, não foi, porque no momento lá nós tivemos ingresso a vendido a 60 reais. E deu 44 mil pessoas. Aqui nós tivemos mais dificuldade para se trazer. Então, esse trabalho que a diretoria fez foi muito importante para trazer o nosso torcedor dentro do campo. Foi a promoção da PET, então custou o ingresso 5 reais, para que o nosso torcedor pudesse vir. Então, a gente espera que, com a casa cheia aqui, a gente possa realmente presentear o nosso torcedor com uma grande exibição e uma grande vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.